Um prejuízo de mais de 15 mil reais em apenas alguns minutos. Uma empresária teve o carro arrombado no Jardim Cláudio, na Zona Sul. Além do vidro quebrado, os bandidos levaram também produtos como perfumes e cosméticos. A empresária mostra a porta de trás do veículo sem o vidro. E foi desta forma que os ladrões arrombaram o seu carro e do interior levaram cinco caixas contendo perfumes, cosméticos e outros produtos. O furto aconteceu no Jardim Cláudio, na Zona Sul, próximo à Avenida Ayrton Senna, região da Gleba Palhano, área nobre da cidade. E foi questão de minutos, segundo Aline Bento Comper, a dona dos materiais furtados. Ela foi até o consultório médico e quando retornou, ficou surpresa com o acontecido. É, eu entrei em choque, porque na hora que eu cheguei eu vi caído todos os vidros. Falei, pronto, meus produtos, né? Que é o que mais vale mais que o carro, eu acho. O que chama a atenção é que aqui nesse espaço, onde provavelmente o ponto que o vidro foi quebrado, é que foi uma mancha de sangue por aqui. O que a Aline chama a atenção é se de repente você receber uma oferta de produtos como perfumes, materiais que são utilizados para o cabelo e principalmente cosméticos, entrar em contato com a polícia através do 190 ou do 181. Ver se tem aquela do guarda municipal, né? Pra ver se a gente consegue ver o carro que passou ali, que saiu. Dá pra às vezes ver a placa, porque tem um radar ali também, né? Você espera recuperar esses produtos aí? Ah, espero, né? É um dano bem grandinho. Nós estamos falando de que tipo de produtos, até mesmo pra se alguém receber essa oferta, fazer denúncia junto à polícia. Que tipo de produtos? Perfumes, cosméticos, quais produtos? É, perfumaria, produtos de cabelo da Eudora, perfumes do Boticário, Eudora também. Muito creme corporal, bastante produtos assim. Então, vamos lá.